O saque das contas do FGTS pode ser feito normalmente pelos dependentes dos trabalhadores que vieram a falecer. Para isso, basta ela apresentar a declaração de dependente fornecida pela Previdência Social. Nesse caso, ela não precisa nem esperar o cronograma. Se ela tiver a certidão de dependentes fornecidas pela Previdência Social, ela já pode comparecer a uma agência da Caixa e os dependentes vão sacar.